Olá querido professor, querido aluno, seja bem-vindo ao Matemático ao passo a passo. Desde já já peço caso você não seja inscrito e venha se inscrever clicando neste botão. Não esqueça de dar o like em nossos vídeos. Também conheça a nossa página no Facebook e compartilhe o nosso trabalho. Também conheça nosso site professorthiagomachado.com e visite nossos parceiros, onde os links se encontram nas descrições desse vídeo. E não esqueça de adicionar nos seus roveritos do Youtube. Questão 38 da organizadora Consupran, prova de Porto Velho, Roraima, 2011. Esta prova encontra-se com a parte específica comentada e resolvida em meu site, professorthiagomachado.com Diz assim, a equação x² mais 4k menos 8 vezes x menos 16 igual a 0 apresenta raízes opostas. A razão entre k e a menor raiz dessa equação é Então estamos tratando de equação polinomial do segundo grau, resolução. Para acharmos o valor de k fazemos 4k menos 8 igual a 0 O 8 está negativo, passa para o outro lado positivo O 4 está multiplicando, passa dividindo 8 dividido por 4, 2 Tomando novamente a equação, temos x² mais 4k menos 8 vezes x menos 16 igual a 0 Sendo k igual a 2, temos x² mais 4k menos 8 vezes x menos 16 Multiplicando, encontramos 8 menos 8, que é 0 No caso, 0x Logo fica x² menos 16 Porque qualquer número multiplicado por 0 sempre derá 0 Então sobra-se x² menos 16 Então x² é igual a 16 x é igual a mais ou menos raiz de Δ de 16 x é igual a mais ou menos 4 Ok? Porque como trata-se de Uma raiz oposta Nós igualamos Esse cara A 0 Ok? Assim a menor raiz será Menos 4 Logo a razão é 2 sobre Menos 4 Que é igual a Menos 1 sobre 2 Alternativa D Bom, se caso você tenha dúvidas Sobre resoluções Ou sugestões Para novas videoaulas Deixe nos comentários Ou envie para nós Meu muito obrigado E até a próxima videoaula E aí pessoal Estou aqui para apresentar o meu site O site ProfessorTiagoMachado.com No site ProfessorTiagoMachado.com Você encontrará Tanto material para professores Quanto para alunos Dezenas de provas anteriores E apostila com a parte de matemática Comentada e resolvida passo a passo Acesse agora mesmo ProfessorTiagoMachado.com